Jamal Malik é um jovem que trabalha servendo café em um serviço de telemarketing e um dia é convidado para participar da versão indiana do programa Quem Quer Ser Um Milionário. O garoto responde todas as perguntas com sucesso e chama para si a atenção de muitas pessoas, inclusive da polícia, que questionam a integridade do rapaz, pois acreditam que devido a sua origem humilde e pouco estudo, ele não deveria ser capaz de responder todas as perguntas. Durante seu interrogatório, Jamal começa a explicar como saber as respostas e através disso é nos mostrado toda a sua história e vemos que, devido a momentos específicos e traumáticos na sua vida, permitiram que ele soubesse as respostas. Com isso, somos levados a conhecer a saga do garoto desde a infância, quando vê sua mãe assassinada durante um protesto religioso e é obrigada a viver nas ruas com o irmão mais velho, Salim, e sua amiga Latika. Ele mais tarde é recrutado por um grupo de exploradores que o fazem pedir dinheiro nas ruas e cantar por alguns trocados. Entretanto, quando Salim descobre que seus exploradores cegam os olhos das crianças para receber mais lucro, ambos fogem, deixando Latika para trás. Mais tarde, Jamal consegue reencontrar a amiga, mas depois que seu irmão mata seu antigo chefe e se envolve com pessoas ainda mais perigosas, eles se afastam e Jamal mais uma vez se perde de Latika. Ele a reencontra alguns anos depois, casada com um magnata perverso e abusivo. O protagonista tenta convencer a garota a fugir, mas ela recusa a ideia. Depois de contar sua história para os policiais que o interrogavam e justificar que a única razão pela qual participara do programa foi na esperança de ser visto pela amada, ele é solto pelas autoridades e volta ao programa no dia seguinte. E ao acertar a última pergunta, se torna o grande vencedor. Latika consegue escapar da mão do seu esposo com a ajuda de Salim, que se desculpa com a garota e a manda ir atrás de Jamal. Salim, a fim de distrair seu chefe e permitir a fuga dela, inicia uma troca de tiros na casa, morrendo na confusão. Latika e Jamal finalmente se encontram e terminam o filme juntos. Antes de prosseguir, peço encarecidamente que curta o vídeo para valorizar o trabalho do canal e comente e compartilhe para ajudar no alcance. Caso não seja inscrito, considere se inscrever para receber todos os dias os novos conteúdos produzidos pelo canal Elegante. Dito isso, podemos continuar. Mostrando de maneira direta a triste realidade da miséria na Índia, o filme revela como a desigualdade social afeta vários núcleos, sendo os contribuintes para tal segregação não apenas os que já estão no topo, como também aqueles que de fato vivem na miséria. O exemplo destes últimos está nos homens que recrutam Jamal e seu irmão, já que mesmo fingindo serem bondosos, na verdade são gananciosos e vis, e até cegam as crianças que possuem a entonação mais afinada para cantar, a fim de tornar suas imagens mais comoventes e lucrar em cima disso. Os policiais que interrogam Jamal, mesmo não aparentando serem pessoas de classe social elevada, debocham do protagonista, e usam termos preconceituosos para diminuir o rapaz deles e desacreditarem em suas histórias, mesmo que ele seja de origem tão humilde quanto eles. O irmão Jamal também acaba por refletir um sentimento comum de quem nasce nessa realidade, que é a ilusão de que apenas se sobressaindo aos mais próximos dele, sejam eles família ou não, seguindo o mesmo caminho no mundo criminoso, conseguirá alcançar de alguma forma o vislumbre de sucesso e riqueza. Ainda que muitas vezes abra mão do respeito de figuras importantes no mundo da criminalidade para salvar e ajudar seu irmão, Salim também é muitas vezes desrespeitoso com Jamal, além de extremamente dominante com Latika. Os mais ricos também não se excluem dessa equação, já que o apresentador do programa, este já sendo de classe mais abastada, constantemente menospreza Jamal durante a exibição do show, e mesmo que tente esconder, se sente incomodado toda vez que ele acerta alguma pergunta, e em dado momento até tenta prejudicar o rapaz, lhe dando uma falsa dica no banheiro durante um intervalo. Isso evidencia como aqueles que já estão em uma posição confortável não desejam que aqueles que estiverem abaixo deles ascendam da mesma forma, algo que só contribui para a desigualdade naquele país. A mesma coisa, evidentemente, também se encaixa para muitas regiões do mundo, e não apenas na Índia, já que muitos lugares que também sofrem dos mesmos problemas de pobreza extrema, partilham de características parecidas na sua cultura, e os que não se consideram responsáveis pelos infortúnios de sua nação acabam contribuindo para a piora de tais falhas, quando simplesmente ignoram as problemáticas existentes. Vale dizer, entretanto, que Quem Quer Ser Um Milionário é, de maneira geral, um filme positivo, mesmo que tenha cenas verdadeiramente chocantes em sua projeção, como a que um dos garotos é cegado ou as cenas de morte durante o protesto. A ideia, entretanto, de expor essas infelicidades é fortificar a mensagem principal do longa, de que mesmo os piores momentos de nossas vidas podem trazer algum aprendizado valioso, o que é mostrado de maneira literal na jornada de Jamal, pois são justamente os momentos mais tristes que teve que passar que o permitiram vencer o programa. Sua humildade e sorte é o que o ajudam a vencer desde o início, e o filme é competente mostrar isso, já que a maneira como as perguntas e os momentos mais marcantes da vida do protagonista são conectados nunca só forçada e sem propósito. Essa sorte de Jamal é questionada no início do longa, quando a pergunta como um garoto pobre conseguiu se tornar um milionário do dia para a noite aparece na tela nos dando quatro opções. Ele seria um gênio? Teria tido sorte? Trapaceou? Ou se aquilo tudo já estaria escrito em seu destino? A pergunta é respondida no final da projeção, sendo o único tópico a resposta correta, mas não é errado dizer que o personagem seria assim sortudo, não apenas pelas perguntas feitas a ele serem coincidentes com acontecimentos emblemáticos na sua vida, mas também por ter conseguido sobreviver mesmo com tantas adversidades que passou em sua juventude. O começo do longa já evidencia a sorte do protagonista desde criança, quando mesmo se submete a nadar em uma piscina de fezes para fugir do banheiro onde fora trancado pelo irmão, e obter o autógrafo de uma celebridade que passava na sua região. Jamal, e é justamente o odor desagradável que faz com que as pessoas se afastem, permitindo Jamal se aproximar do seu ídolo. Em uma interpretação ainda mais concisa, a sorte pode ser dita como uma maneira de trapacear a vida. E mesmo que não tenha burlado as regras do jogo, Jamal certamente precisou subverter muitas dificuldades em sua jornada para chegar onde chegou. E quanto a sua genialidade, mesmo que fique explícito na obra que Jamal não possuía estudo básico, ele com certeza era possuidor de uma grande mente. Apenas, não teve oportunidades para demonstrar isso. Com isso, não é errado dizer que todas as alternativas são corretas ao seu modo, o que faz sentido já que uma vida verdadeiramente plena não pode ser alcançada apenas apelando para uma alternativa. Essa versatilidade de Jamal é o que o diferenciava de outros participantes que foram ao programa antes dele, e mesmo que o próprio não percebesse, o tornava alguém especial. A obra também mostra com isso a importância de se abraçar nossas origens, algo que é transmitido na própria abordagem do filme, pois mesmo não se encaixando nos padrões de filmes indianos, a história não nega suas inspirações em clássicos de Bollywood, tendo até um número musical durante os créditos. A relação de Jamal com seu irmão abusivo e a obstinação de conquistar Latika, seu interesse romântico desde a infância, trazem os momentos mais emotivos do longa, sendo a relação de Jamal com Salim a mais tocante, pois mesmo odiando seu irmão por tudo o que ele fizera, o protagonista sente dificuldades em nutrir ódio pelo único familiar que lhe restou. Desde a infância, Salim demonstra sua vontade de crescer no mundo da criminalidade, sendo o total oposto de Jamal, já que enquanto protagonista sempre demonstra ser gentil e alegre com todos, Salim não esconde um temperamento explosivo, se tornando até um tipo de guarda-costas dos homens para quem trabalhava ainda criança. Ainda assim, Salim salva a vida do irmão várias vezes, e até prefere perder um provável posto de respeito ao fugir com Jamal para que ele não tivesse seus olhos derretidos. O problema de Salim é que mesmo demonstrando bondade em momentos específicos, sempre apela para a violência como principal recurso, o que aproxima ele de outros malfeitores e afasta ainda mais do irmão. A jornada de Salim termina quando ele entende que o amor é mais importante do que qualquer riqueza, ao ajudar Latika a fugir e ir atrás de Jamal, matando os abusadores da garota e se sacrificando no processo. Jamal, por sua vez, também reforça a mensagem sobre amor e empatia acima da ganância, quando revela que a única motivação para ter participado do programa foi a esperança de que Latika o assistisse. Latika, por sua vez, também entende isso quando abre mão de seu esposo, abusivo, para ir atrás de Jamal, mesmo sabendo que com isso poderia perder tudo. A garota, mesmo que em boa parte seja mostrada como vítima das circunstâncias, tendo sido mantida por seus sequestradores apenas por sua beleza, sempre soube que seu coração estava com Jamal, apenas lhe faltava coragem para enxergar e admitir isso. Quem Quer Ser Um Milionário é uma positiva e emocionante mensagem de superação, e ao mesmo tempo o retrato de uma realidade que é pouco explorada por produções de grandes estúdios. E mesmo com o romance de sua trama principal, ainda consegue ser um filme realista e chocante, conseguindo equilibrar um entretenimento simples com uma obra que nos faz refletir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.